Beleza galera, aqui é o Victor Game com mais um vídeo para o canal E galera, quero pra vocês um novo jogo de caminhão É o Truque Simulator Pro 2 Galera, um jogo aí de caminhões americanos É um jogo bem legal aí com os gráficos muito insanos Vários caminhões pra você tá comprando, várias cidades pra você tá viajando aí Na América, galera, um jogo bem legal mesmo Só que a parte mais chata desse jogo, né É que você tem que comprar o jogo Que custa apenas aí R$17 Mas uma outra parte que vocês vão gostar muito É que aqui na descrição vai dar o APK e o data do jogo pra você estar baixando Beleza galera? Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like Se você é novo, se inscreva no canal Então bora chegar aí A meta aí, 5 mil inscritos Vamos ver se a gente consegue E galera, deixa seu like mesmo aí Bora bater uma meta aí de 50 likes 50 likes, eu sei que a gente consegue Então galera, fui! Muito bem, tchauπό Obrigado